E aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Guilherme com mais uma videoaula para vocês e dessa vez eu vou estar ensinando sobre os laços condicionais em Python, ou seja, algo que precisa de uma condição para acontecer. Eu vou começar aqui ensinando o if, o if significa se, ou seja, se for menor, aconteça isso, caso ao contrário, aconteça outra coisa. Eu vou estar mostrando para vocês na prática, para vocês entenderem melhor. Primeiramente eu vou declarar uma variável e vou pedir para o usuário digitar o valor dela. Variável x, tipo float, emboot, a entrada de dados, é para ele digitar algo. Agora eu digite um número. Tá, agora eu vou criar uma condição para, dependendo do número que ele digitar, vai acontecer algumas coisas. Então, se, 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 x, for menor que 18, Então, imprima a mensagem na tela, print para imprimir a mensagem, imprima a mensagem. Você não pode entrar, pois é menor que 18. Pois ou não, pois é menor de idade, melhor. Não coloquei acento aqui porque o Python aqui não aceita acento, se eu colocar acento ele vai dar erro, aí eu coloco sem acento mesmo. Agora, se não for isso, no caso else significa senão. else, print a mensagem. Você é maior de idade. Bem vindo ao nosso clube. Tá, vamos executar. Tá, eu vou digitar primeiro o número menor que 18. 10. Você não pode entrar, pois é menor de idade. Viu? Ó, essa condição aqui foi aceita. Por isso que ele imprimiu a mensagem aqui que a pessoa é menor de idade. Agora, por exemplo, se eu colocar um número maior que 18, ele vai aceitar e vai aparecer que você é maior de idade, bem vindo ao nosso clube. Vamos fazer um teste? Opa. Tá, eu vou colocar 30. Aí, ó. Você é maior de idade, bem vindo ao nosso clube. Então é isso, pessoal. É mais pra mostrar os laços condicionais if e else. Mais tarde eu volto com mais videoaulas sobre isso. E agradeço a atenção de vocês e até mais. Tenha uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. É isso aí. Até mais. Falou, galera.